Fala galera, beleza? Paula aqui na área, e a gente vai gravar um vídeo aí, mais uma vez no mapa Transcall, dessa vez na linha 525, que sai aqui de Vila Velha e vai lá para Itacibá, beleza? Bora lá então! Espero que gostem do vídeo, se gostar não esquece de deixar o like, isso ajuda a gente pra caramba aí na divulgação do canal, e é isso, espero que gostem, bora lá! Vamos botar a fama de embarque, é lá na frente, bora! Vamos botar um 500 ali junto com a gente Bom dia! Bom dia! Aqui está o seguro que está morto! Bom dia, bom dia! A gente vai ver com a gente! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Faltam alguns minutos pra gente sair ainda, né?! Vou mostrar aqui pra vocês mais o terminal, né, que tá chegando no 525 aqui, eu acho, o Expresso, que tá chegando Esse aqui é o terminal de Vila Velha, tá bem reproduzido como se fosse na vida real mesmo Tô saindo no 503 também, vamos ver quanto tempo falta, 3 minutos ainda, vamos sair mais cedo que a gente tá como adicional, né Tá vermelho aqui pra gente Espero que tenham gostado da nova posição da câmera, né Se gostarem vai ter mais vídeos do Transpaw aí Sinal demorado pra abrir, viu Tchau 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 Boa, fica engraçado. O que é isso? Palhaço! 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 Boa noite! Abertura 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 E finalmente chegando a Itacibar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, valeu, falows.